Você roubou a minha vida, a alma inteira Você não sabe como é a minha dor, mas eu não quero a sua pena Você não sabe o tanto que eu perdi, não liga se meu mundo quebrar e cair Em um abismo de desilusão Você já me roubou a vida e eu me sinto Como uma pedra onde o mar derrama a onda e acostumada no nada sente Você não sabe o importante que foi Que sua ausência nunca vai chegar ao fim Que eu te dei um pedaço de mim Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe que dano causou Que fez em pedaços meu pobre coração Que batia quando ouvia O som vazio em sua voz O som macio em sua voz Você que me roubou a vida Todos os sonhos E me deixou somente o frio da sensação De já não ter mais esperança Você não imagina o quanto eu perdi Não sabe que será impossível esquecer E que a saudade só pensa em você Você não sabe o que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe que dano causou Que fez em pedaços Que fez em pedaços Como foi que me deixou Como foi que me deixou Você foi fria e congelou A minha alma Você deixou em mim O vazio e a dor O vazio e a dor O que é o amor O que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe Você não sabe Que dano causou Que dano causou Que fez em pedaços Meu pobre coração Você não sabe O que é o amor Que o medo invade qualquer solidão Você não sabe Eu ia encerramento E em segunda A vã Ê Após Então O que é tudo Quando Aba Na Entra